Minha fé Amém, somente Dele, mas ninguém a Deus, seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus, vai se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o sim e o amém, somente Dele, mas ninguém a Deus, seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus, vai se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que é Deus, eu adoro pelo que Ele é Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus, vai se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus Ele é Deus, amém Jesus Grameu 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 Legenda por Sônia Ruberti